KF Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação Oh não O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Você foi embora Eu preciso dar um tempo pro meu coração Eu preciso dar um tempo pro meu coração